Olá, eu chamo-me Raul Lopes e estou aqui para vos convidar a participar nas aulas de Economia do Território e Desenvolvimento Local. Bom, esta nova UC irá funcionar no terceiro ano da Licenciatura de Economia e eu queria justamente apresentar-vos a razão de ser desta nova UC e os seus objetivos. Sendo que a principal razão de ser tem que ver com o que é hoje o funcionamento da economia, onde as dinâmicas de funcionamento do mercado se têm regulado profundamente assimétricas na sua distribuição pelo território. Ora, assim sendo, a correção das desigualdades regionais do desenvolvimento económico e das suas implicações sociais são um desafio que se coloca presentemente às entidades públicas responsáveis pela condução da política económica. E, porque assim é, os economistas são cada vez mais convocados para participarem no processo de planeamento regional e na gestão das políticas de desenvolvimento territorial. Esta unidade curricular destina-se a preencher uma lacuna do currículo da Licenciatura de Economia nesta área do pensamento e da abordagem da economia. E, portanto, o que se pretende com esta UC é fornecer aos alunos conhecimentos que os habilitem a interpretar os processos económicos contemporâneos a partir da consideração da variável espaço na análise económica. Em segundo lugar, a ambição é de habilitar os alunos a gerir instrumentos práticos de política pública com os quais as entidades vêm lidando com esta problemática do desenvolvimento económico na sua dimensão territorial a múltiplas escalas. Portanto, o programa que me proponho a abordar convosco é um programa assente em três grandes áreas. No primeiro conjunto de aulas iremos revisitar o pensamento económico do século XX para perceber como é que os economistas olharam para o espaço, como é que eles tentaram compreender as dinâmicas económicas à escala espacial. Num segundo momento, iremos centrar a nossa atenção no que são as abordagens atuais, essencialmente aquelas que foram desenvolvidas já neste século XXI, para compreender melhor o funcionamento da economia ao nível territorial. E aí iremos dar atenção muito especial à problemática da inovação e à forma como o território concorre para habilitar as empresas a inovarem e desta forma reforçarem a sua capacidade competitiva na economia global. O terceiro capítulo do programa da OCE é construído num registro diferente, é construído num registro de o que é que se pode fazer para resolver os problemas regionais de desenvolvimento. E a isto, haveremos de ver, que se chama política regional, e este bloco de aulas será exatamente para entender o que é isso da política regional, como é que ela tem vindo a ser interpretada ao longo do tempo, especialmente na Europa e em Portugal, e como é que se pode esperar que a política regional contribua para a resolução dos problemas de desenvolvimento regional. Espero que tenha ficado claro de que é que trata, do ponto de vista do conteúdo e dos objetivos, esta unidade curricular, que imagino que neste momento a vossa principal curiosidade seja e como é que vai ser o sistema de avaliação. Pois bem, o sistema de avaliação assenta em duas componentes. Uma, corresponde a um trabalho de grupo, que se vai articulando no tempo com a abordagem dos temas que vão sendo dados em aula, e tem sempre como pano de fundo a realidade portuguesa. Este trabalho de grupo terá um peso de 50% na nota final. Há uma segunda componente do sistema de avaliação, que será um teste individual. Um teste que pesará naturalmente 50% também na nota final, que será realizado com consulta e que terá uma dupla dimensão. Terá uma pergunta, pelo menos, de desenvolvimento e terá um conjunto de perguntas, de resposta múltipla, que terão como referência a matéria dada nas aulas e o próprio conteúdo do trabalho de grupo realizado. Portanto, é esta a o ser para o qual eu gostaria de poder contar com a vossa participação. Muito obrigado. 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 Obrigado.